Hora de falar sobre o empresário de Alex Arce, centroavante paraguaio de 29 anos de idade da LDU. Santiago Meirelles me contou nessa quinta-feira que o Vasco fez proposta oficial e que o Flamengo sondou a situação do atleta. Alex Arce, aquele jogador que chegou a negociar com o Corinthians, existia otimismo no timão em relação ao acordo, tudo porque o Alex Arce pretendia jogar no Brasil. A LDU foi intransigente, exigiu 4 milhões e meio de dólares por 80%, sem acordo. O Corinthians já encaminhou a contratação de Héctor Hernandes, português de 28 anos de idade, que estava jogando no Chaves, português não, espanhol de 28 anos de idade, que jogava no Chaves de Portugal. Pois bem, nessa quinta-feira eu conversei com o Santiago Meirelles e ele afirmou que o Vasco fez a seguinte proposta. Empréstimo até o fim da temporada, o Vasco paga uma compensação financeira e se pintar proposta pelo Alex Arce nesse período e a LDU quiser vender, não precisa pagar nada ao Vasco por taxa de vitrine. A LDU só devolve a grana do empréstimo. A LDU ainda não se manifestou sobre essa possibilidade, mas vejo com poucas chances de acontecer, até porque a LDU não pode se desfazer do seu principal jogador, especialmente por empréstimo. Já o Flamengo, segundo empresário, fez uma sondagem para entender as condições, tudo por causa da chance iminente de o Gabigol deixar o clube, tendência que o Gabigol fique somente até dezembro e agora por conta da situação do Carninhos, que é um cara que não conseguiu se firmar no rubro negro, o Pedro é o grande titular. Só para arrematar, perguntei se o Corinthians ainda tinha alguma possibilidade de negociação, Santiago Meirelles disse que não e revelou que o Atlético Paranaense e o Fluminense também tentaram conversas com o Atlético Paranaense, a negociação já está descartada, não houve acerto entre os times. O Atlético Paranaense